Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você tá assistindo esse vlog. Resolvi vlogar essa minha última semana de aula desse trimestre. Não é o meu último trimestre, apesar da minha formatura ser sexta-feira. Eu ainda tenho mais aulas pra fazer depois, durante o verão, mas a deposita acabou. Eu tenho muita coisa pra fazer essa semana, eu tenho que personalizar o meu chapéu de formatura, que nem vocês veem no filme, então eu vou fazer isso esse ano. Tenho muito trabalho pra terminar a faculdade, pra fechar o trimestre, tem que comprar um carro. Ainda tô procurando carro, ainda não achei. Arrumar a casa, porque tá foda, eu tô gravando no ângulo que ninguém vê nada, mas tá foda. A gente acabou de voltar de viagem, ainda não arrumamos nada, então enfim. Então achei que seria um bom vlog, um vlog um pouco mais diferente. E também porque fica aguardado, né? O vlog é bom de eternizar umas rotinas, uns momentos, então acho que vocês vão gostar. Então vem comigo, essa semana vai ser pra gente. Vou ajudar pra vocês o trabalho final de artes que eu tô tendo que fazer. A gente tem que fazer um pôster baseado, inspirado no construtivismo russo, né? Naquele padrão lá. Não sei os termos, gente. Não sou de arte. E a gente tem todo o processo de fazer as sketches, as miniaturas, etc, tal, tal. E eu tô reparando que tava gostando de uma merda. Ah, vamos. Vamos, é vlog. Vamos. É, vamos mostrar pra vocês como tá o processo e como que eu vou fazer depois. Mas eu fiz as sketches e eu tive a reunião com a professora, lá eu estou. Tô muito feliz. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho o processo que eu fiz, a gente ignora a bagunça na mesa, porque, né? Época final de faculdade. Eu fiz as sketchzinhas aqui, que é o processo que ela quer que a gente faça. As sketches, não sketch, né? Miniatura pequenininha, miniatura um pouco menor. E as miniaturas maiores. Acabou que essas duas eram as primeiras. Aí a última foi essa aqui. E o feedback dela foi pra colocar a mão segurando a camisinha um pouco mais na diagonal. E aí vai ser basicamente esse aqui, o design final, só que bonito, né? E aqui é minha lista de compras, porque eu tenho que comprar. Essa foi, com certeza, a aula mais desafiadora, porque eu sou do teatro, eu sou da performance. Eu danço, eu canto, eu atuo, mas eu não sou das artes plásticas. Então foi uma aula muito desafiadora, mas que eu tive que fazer pra completar as aulas que precisava, né? E foi muito divertido. Levou muito tempo, muito tempo. Se eu já falo que os Estados Unidos têm muita carga de trabalho pra casa, muito mais do que o Brasil. Essa aqui, então, nossa! A mulher tinha uns dois ou três processos, trabalhos artísticos por semana. Eu ficava doida, porque cada um demorava mais oito horas. Mas, enfim, esse vai ser bem divertido. Tá meio que já engatilhado. E é isso, cara. Eu acho que eu vou arrumar um pouco da casa. Eu tenho que desempacotar as coisas da viagem, eu ainda não fiz isso. E eu acho que eu vou dar uma geral na casa, que tá começando a me dar coceira. E eu sou uma pessoa bagunceira, então, pra me dar coceira, é que tá foda. E eu acho que eu vou dar coceira. Tá quase de noite, eu passei o dia não em aula, mas praticando as cenas com duplas diferentes. Enfim, eu queria mostrar pra vocês a minha panela de pressão que é... Eu mostro bastante no Instagram, mas acho que nunca mostrei em vlog. E eu acho... Nossa, salva a minha vida, eu não sei cozinhar, não gosto de cozinhar. Então é super prática, eu tenho aprendido umas receitas super legais nela que estão fazendo a minha vida assim super fácil. E ela não é tão cara aqui. Essa minha, que eu acho que é o tamanho médio, eu acho que ela é em torno de 90 dólares aqui. Mas tem uma menorzinha, então sei lá, às vezes pra não viajar e tal, fica a dica de algo talvez pra comprar. Essa é a panela, isso aqui sai pra lavar e aí às vezes, sei lá, quando eu faço sopa eu ponho a tampa, eu tenho uma tampa de vidro, eu ponho uma tampa e deixo na geladeira. E daí a comida daqui, coloca a tampa, ela funciona também como uma panela de pressão. Não é a única função dela. Ai meu Deus. Isso. E aí aqui, ó, tem várias funções. Tem a função de fazer sopa, de fazer carne, tem uma de fazer... Cadê? Fazer arroz, porridge, ovo, bolo, iogurte, enfim. Então assim, eu geralmente uso a sauté, que é meio que esquentar pra você dourar os negócios. E a panela de pressão. Nunca testei as outras, mas deveria, né? Daí essa receita, ela é 15 minutos. E daí, opa, eu tô fazendo merda. Aqui, aqui, isso, mudar o tempo. 15 minutos. E aí, start. Aqui tá mostrando que tá esquentando. Daí, quando chegar na temperatura, quando pegar a pressão, vai dar o countdown, né? A contagem regressiva aqui. E aí, eu botei a função de keep warm. Então, além da pressão ser liberada aos poucos pela própria panela, enquanto eu não abrir isso aqui e não desligar a panela, vai deixar a comida quente. O que é ótimo, porque o meu marido demora pra chegar. Então, enfim, eu adoro essa panela. Eu peguei umas receitas super legais pra fazer. E tá sendo o que eu tô usando, porque é muito prático. Bom dia. Comecei a fazer um trabalho ontem na faculdade e acabou que eu esqueci do vlog. Quando eu vi, era 2 da manhã. Mas, enfim. Quarta-feira. É, quarta-feira. E hoje eu vou pintar o cabelo. Cara, isso tem nenhum significado. Eu tô indo pintar o cabelo hoje. Pra quem não sabe, eu passei com uma quimioterapia uns anos atrás. E eu era movida a pintar e mudar o meu cabelo. Então, tem muitos anos que eu não faço isso. Então, é... Ah, maravilhoso. E eu finalmente tenho uma cabelereira que eu gosto e confio nesse país. O que é um pouco difícil. Mas, tô muito empolgada. Bom, é isso. Terminar o meu café aqui. Porque sem café aqui a gente não se move. Tô meio lesa. Nem sei se eu tô falando direito. Mas, enfim. Vem comigo. Vem comigo. Mas, enfim. O vlog dessa pulada pra hoje, né? Que já é quinta-feira. Porque ontem foi um dia que eu não esperava. Saí pra pintar o cabelo. Tô loura. Mais loura do que eu achava que ia ficar. Então, tô me acostumando ainda. Mas, enfim. É... Mas, no nosso carro, o pneu rasgou. Do nada. Um pneu novo. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o negócio rasgou. E aí, meu marido é uma função muito organizada. O step não estava no carro. Então, assim. Foi um negócio que demorou mais pra gente achava. E aí, eu cheguei em casa. Eu tinha, literalmente, cinco horas pra fazer o último trabalho da aula de iluminação. A prova final de iluminação eram quatro quartos. E eu já tinha feito três. Só tinha essa última que eu achei que ia fazer mais rápido. Eu tinha cinco horas pra fazer. Pra poder enviar antes de meia-noite. Eu gastei quatro horas e cinquenta-dois minutos. Sério, gente. Quarenta e cinco de segundo tempo. Literalmente. Mas, enfim. Então, por isso que o vlog deu essa pulada. Eu vou falar muito de carro no vlog que eu tô fazendo. Que a gente tá comprando um carro, né? Então, eu vou mostrar pesquisa. Vou mostrar valores. Eu vou mostrar o que aconteceu. Como funciona quando batem com você. Enfim. Então, fica de olho. Se inscreve no canal pra não perder esse vlog. Que vai vir assim que eu fechar a compra. Que eu não sei quando isso vai ser. Mas, enfim. Só que organizando, eu tenho mais... Dois projetos. Pra acabar o trimestre. Cem por cento. Esse é de arte. Esse é que eu acho que vai ser mais rápido. Que foi aquele que eu mostrei. Os meus desenhozinhos e tal. Agora eu tenho que fazer o cartaz. Isso é muito... Muita vibe de quarta série. Tá ligado? Tanto a gente que fez a quarta série. Ali, no final dos anos 90. Inês anos 2000. Então. É nóis. Essa coisa de cartaz, etc. É... Cartolina, gente. Se nenhuma coisa nesse país que é... Pra mim é patrimônio nacional. Patrimônio histórico ou whatever. É a Dollar Tree. Que é a loja de um dólar. Porque você compra tudo por um dólar. Literalmente. Tipo, eu comprei esse pacote de quatro... É quatro... É como se fosse o material da cartolina. Só que ele já tá cortadinho nesse tamanho. Que é o que eu preciso. E aí quatro foi um dólar. Aí a cartolina, 79 centavos. Eu sei que isso é barato no Brasil. É falando de tipo cartolina e tal. Mas é muito... Aliviante. Acho que tá certo. É muito bom você... Tipo, se você precisa de alguma coisa. Você saber que você tem a Dollar Tree. Caso você não queira gastar muito, sabe? Tipo, embalagem pra presente. Nunca mais na minha vida. Eu gosto mais que um dólar. Porque é algo que vai pro lixo. Tá ligado? Então, enfim. É... Eu amo a Dollar Tree. Quando eu vim pra cá a turismo. Eu não fui na Dollar Tree. Eu não conhecia a Dollar Tree. Então se você vier pra cá a turismo. Vá na Dollar Tree. Você vai adorar. Vai. Acabamos de acabar a última aula. De teatro desse trimestre. Nesse quarter. E eu queria falar um pouquinho aqui. De como tá funcionando. Provas. Porque eu sei que muita gente que me segue. Tem interesse em teatro. Gosto de teatro. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É que a gente acabou de ter a prova final. É... Que a gente juntou as três performances do trimestre. Das cenas que a gente tava trabalhando. E a gente fez uma atrás da outra. Eu sou vestida aqui numa tentativa. De 1900 e pouquinho. Então, né? Tentei. Enfim. Então é uma aula que... Bom, como o nome diz, né? A aula era... Cenas clássicas. Peças clássicas. E é basicamente isso. Trabalho de cena. A gente até teve uma questão mais teórica. Mas não foi o foco. Né? Acho que ela só precisava ter alguma prova teórica. Não sei. E aí foi o quarter... É o trimestre inteiro. Prático. E... Por estarmos a pandemia em casa. Então a gente vai pro Zoom. E... Até que as cenas funcionaram muito bem. São cenas com pouco movimento, né? Que ela escolheu. Então acaba que o tete-a-tete, o diálogo, flui bem. Né? O máximo que dá, né? Sendo em casa. Outra aula que foi muito interessante também foi a de iluminação. Essa, inclusive, eu quero mostrar pra vocês como que é. Porque era o trabalho que eram... Eram os trabalhos que eu mais gostava de fazer. Então deixa eu abrir aqui o programa pra mostrar. Esse é o programa. O link é mó bizarro. Mas dá um Google aí e vê se vocês conseguem achar. É... E é muito interessante. Porque você controla a iluminação do ambiente. Ai, gente. Como minha tela tá suja, meu Deus. Minha mãe vai falar que eu não presto atenção. Mas enfim. É... Ignorem, tá? É... Aqui você diminui a iluminação do ambiente. Se você colocar uma luz, por exemplo. Você coloca um spotlight. Aqui, você consegue controlar o tamanho desse... Desse spotlight. O quão... O quão sharp, né? O quão coisada é a... A coisa... Desculpa, gente. É a circunferência. A cor da luz. Se vai ter alguma cor ou se não vai. O quão intenso você quer. Você também consegue editar aqui o que tem no ciclorama. Que é essa tela aqui de trás. Então, é um aplicativo muito legal. Você consegue colocar fumaça. Tipo, sabe? É muito, muito top. É muito legal. Você clica no focus e controla onde tá. Então, a minha aula de iluminação, já que tava à distância, né? Foi basicamente aqui. Não teve pra onde correr. Mas foi muito interessante. Eu aprendi demais. E era, assim, a aula que eu mais me divertia. Tirando a da atuação em si. Que, obviamente, vocês sabem que eu me divirto. Mas essa aula aqui foi a minha favorita. E é assim que a gente faz teatro na pandemia. Eu ainda tenho uma prova pra fazer. Que é super tranquila. Eu sou um questionário, na verdade. Que a gente pode consultar, né? Galeração em quem casa, né? Olha, vê. Oficialmente a gente pode consultar. E é de teatro também. Mas é de uma aula mais teórica. Que, inclusive... Ah, deixa eu mostrar o livro que a gente usou. Porque se você gosta de teatro. Tem interesse em saber a história do teatro. A história do, sei lá. O como se faz uma peça, etc. É um livro muito interessante. Pra vocês comprarem. Ele é meio caro. Até em dólar, assim. Eu comprei meio usado. E é... Tear in Your Life. Do Robert... Porto. É muito interessante. Bom. Mas vai... Explica tudo. Tudo sobre teatro. A história, a origem. É... O papel de cada pessoa. Na... Na equipe. Tudo. É muito interessante. E, enfim. Fica a dica aí. Pra quem curte. Pra quem tá começando a falar sobre teatro. A começando... A estudar sobre teatro. Eu indico muito o livro. Queria abrir o coração aqui um pouquinho. Porque eu... Terminei o curso certinho. E eu acabei tudo. E pode parecer besteira. Mas, assim. Geralmente as pessoas fazem de 12 a 15. E créditos por período. E eu me meti a besta de fazer 40. Porque eu queria terminar o ano. Enquanto antes. Então, adiantei as matérias que davam. E algumas matérias. Boa parte delas. Eram oferecidas só uma vez a um ano. Então, se eu não fizesse elas agora. Eu tenho que fazer no ano que vem. Então, como eu não tô trabalhando. Eu acho. Beleza. Só que aqui eles esperam que pra cada um crédito. Você dedique duas horas. A cada crédito duas horas. Em casa. Pra trabalho de casa. E etc. Porque realmente aqui. Eles mandam muito trabalho pra casa. Muito mais do que no Brasil. Então, eu tava fazendo 40 créditos. Então, eles esperavam que eu me dedicasse 80 horas em casa. Não. Tipo. Exato. Claro que. As aulas que eu peguei em si. Não usaram essas 80 horas. Mas. Foi puxado pra caralho. E eu realmente no início do período. Achei que eu não fosse conseguir. Achei que ia ficar. Tipo. Passar na rapa e tal. Porque tipo. Tinha uma das matérias. Era inglês 101. Que apesar do nome inglês. A matéria era meio que. Uma mistura de literatura. Com trabalho acadêmico. Então, era mais escrita mesmo. Aí eu falei. Ah. Fudeu. Né. O inglês é bom. Eu sou fluente. Mas uma escrita acadêmica. Eu nunca fiz. Sabe. E ver que eu consegui. Que eu passei. Que eu tô com um A em tudo. É a nota mais alta. Que naquelas notas de letra. Mano. Essas pequenas coisinhas. Essas pequenas conquistas. Que a gente consegue. Que a gente tem que dar valor pra gente. Sabe. Tipo. Eu tô aqui. Eu fiquei tão pilhada. Nesse trimestre. De tanta coisa que eu tinha pra fazer. Que eu não parava. Um segundo. Que eu ainda tô olhando pra tela. Esperando achar alguma coisa pra fazer. Eu acho que eu esqueci. Esse trimestre. Que é relaxar. E. E semana que vem. A outra faculdade já começa. Ou seja. Eu não vou ter muitas férias. Mas. Vai ser um período um pouco mais leve do que isso foi. Isso já é muito bom. Tchau. 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 medicina no Brasil, mas a formatura de hoje é de teatro. E ver a galera e saber que eu podia estar no mesmo lugar que eles no momento, no lugar profissional, né, que seria ter isso muito mais fácil, no geral, se eu tivesse ficado no Brasil, com a teletrabalhando, a esposa, a galera minha. E ver, né, ver a formatura via a lista de formando é uma mistura de orgulho, porque, pô, é difícil, cara, se eu voltar pra faculdade, sabe? Ainda mais ouvindo de todo mundo que, mano, agora ninguém mais fala, mano, é nisso, tipo, como assim se eu for pro intercâmbio? Tipo, como assim se ela acabou? Como assim se ela vai ficar? Tipo, como assim? Sabe, eu vi de tias, o parênteses, o quão ingrato eu fui de ter largado a medicina, enfim. E aí você vê que, porra, tu fez, sabe? Tu falou que ia fazer e tu fez. Bate um orgulho. E eu tô falando de mim, não tô aqui na sua egocêntrica, não, mas é pra você se orgulhar também das coisas que você faz, sabe? E entender que decisões de seguir sonho e tal vão ser difíceis, o percurso vai ser foda e você vai se questionar quando as coisas ficarem difíceis, mas você vai chegar nesse dia, que no meu caso é a minha formatura, mas no caso pode ser outra coisa, que é o dia que você vai olhar pra trás e pensar, caralho, tu fez. Tipo, você se sente realizada, sabe? Você se sente, eu não sei, talvez eu dê errado a carreira de atriz, talvez dê certo, isso não importa, sabe? Mas eu fui atrás, sabe? Eu tive que fazer várias concessões nesses últimos anos, tive que fazer concessões da minha vida profissional daqui pra frente, que eu vou falar em outro vídeo, tive que abrir mão de coisas, tive que fazer coisas que eu não gostava, pra esse sonho, sabe? E eu vi, e deu certo, tamo aqui, sabe? Então corra atrás do seu dia da formatura, esse dia que você vai lá pra trás e se sentir realizada, e ver que mesmo que você não esteja melhor do que você poderia estar, sabe? Dependendo do seu parâmetro de melhor, no meu caso agora eu tô falando financeiramente, é você passando mais você, sabe? E duas coisas, na verdade. Uma, eu acabei de comentar nos stories, que quando eu fomei em medicina, eu me senti muito aliviada por ter acabado, e hoje eu fiz as fases com essa decisão de ter ido pra faculdade de medicina, hoje eu sou muito grata pela oportunidade, eu sou grata pelo conhecimento que eu tive, me ajuda no dia a dia, enfim. Então, mas no dia da formatura eu tava só aliviada por ter acabado. E hoje, e essa formatura, por mais simples que tá sendo, tá sendo no meu sofá, cara. Tipo, vou fazer, vou pegar a janta e vou, sabe? Tipo, você pega a básica. Mas o significado e o sentimento de realização é enorme. E segundo, por coincidência, eu assisti hoje um episódio de Great Anatomy, que é bem focado na Cristina, porque ela tá pra sair da série. Ela, o episódio inteiro, ela fala das três perguntas que você tem que fazer pra você mesma, que a gente acaba fazendo com o paciente, às vezes, também. Então ela tá fazendo essa comparação, né, da vida de médico, do trabalho dela com o paciente com a vida dela, pessoal. Que é, você sabe quem você é? Você sabe o que aconteceu com você? Você quer continuar vivendo assim? E, mano, é isso. No final do dia, é isso, sabe? E, enfim, eu só queria gravar esse pedacinho enquanto eu tô emocionada, pensando na vida, enfim. Eu já chorei, então eu já estou com a cara um pouco melhor, e eu não queria chorar gravando um pedacinho, mas eu queria fazer algo de coração aberto aqui. Amanhã eu vou personalizar meu chapéu, porque eu tenho uma sessão de fotos no próximo quinta de semana, provavelmente. Eu vou ver como vai estar o clima. E é isso. Deixa eu ir aqui e ver o que eu vou fazer de junto. Veronica Hidalgo, com uma concentração em drama de arte de teatro, com alta distinção e um GPM perfeito. Estamos na Michael's, que é uma loja de artesanato. Tem um pouco de decoração também. E eu quero personalizar o meu chapéu de formatura para as fotos. E estamos aqui buscando o que comprar. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei para personalizar o chapéu. E eu queria comentar também como que é a formatura aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu não tenho pandemia e tal, porque eu acho que é bem diferente do Brasil. Quando eu vou me medicina no Brasil, eu lembro que a gente planejou uma festa que durava, uma festa não é, celebrações que durariam uma semana quase, enfim. A galera do Brasil gosta de uma festa, de vestido longo e não sei o quê. É muito mais... Chique barro de tentação. É muito mais essa vibe, né? Americano não tem essa vibe de festar tanto assim, pelo menos aqui onde eu moro. Eu sei que tem estados que a galera é diferente, mas aqui no estado de Washington é assim. E a formatura ela foi de graça, né? A cerimônia teria sido de graça se fosse pessoalmente também, pelo menos na minha propriedade. Eles dão a beca, o chapéu de graça também. E aí a cerimônia é uma cerimônia de colação, né? Tipo, se fosse pessoalmente teria cada pessoa levantando, pegando canudo e tal. Bem normal. Eu gravei aquele vídeo, aquele trechinho mais emocionada. É um pouco antes da cataculação. E... Ai, gente. Eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa. Ainda tô bem... Enfim. E semana que vem eu vou fazer uma sessão de fotos. E por isso que eu estou personalizando o meu chapéu. É... Tipo, nos filmes, sabe? Eu sempre quis fazer isso. No Brasil a gente não tem esse costume, né? E o chapéu não é nosso. Tom, né? Os números não eram nossos. Não era meu. Mas esse é. Então eu quero o que eu quero fazer. Eu quero deixar a parede depois. Enfim. Tô com mais ideias aí. E... Mas no geral a galera é uma... A celebração do pessoal aqui é muito mais simples. Festa de criança é super mais simples. É... É... Faculdade. A galera geralmente se endivida tanto. Pra poder... E faculdade então, que já é caro. A galera não vai gastar dinheiro com festa, sabe? A galera vai gastar dinheiro, sei lá. Com aluguel quando se mudar. Enfim. É... Outra... Outra mentalidade, assim. Pô. Não tô falando que uma melhor, uma pior, uma mais certa, uma menos certa. Não tô dizendo isso. Tô falando que é diferente, pô. E... Eu formei com Associates Degree, como vocês viram no... No videozinho, que é o equivalente a um tecnólogo no Brasil. Que é de dois anos. E geralmente a galera faz o Associates Degree. Porque é uma comedy college ou um college. Com um pouco mais barato. E aí transfere pra uma universidade pra terminar os outros dois anos. Eu ainda não sei se eu vou transferir. No momento... Quero tirar um tempo de não ser estudante. Não sendo estudante. É... Pra poder ver o que eu vou fazer. Então por enquanto... Estou com meu Associates. Muito feliz. Obrigada de nada. É... E... Queria agradecer muito as mensagens que eu recebi no Instagram. Quando eu compartilhei nos stories. O que eu formei e tal. É... O carinho de vocês é o que faz. Isso aqui vale a pena. E... É isso. Vamos pra... Pra fazer o chapéu. Mostrar como é que funciona. Tá. Esse é o chapéu que foi dado. E ele vem com essa coisinha. Aquela que tem que ficar pendurado. Eu não sei o nome. Com o ano da turma né. Minha turma é... Class of 2021. Então vem. Que aí você pendura aqui e tal. É... Eu comprei isso aqui. Que é como se fosse um... Não sei. Não sei como falar. Mas é meio que uma capa. Que você coloca aqui. E aí você faz a arte aqui. Ao invés de ter que tragar o tecido. Eu ia até colocar uma cartolina. Mas aí eu vi que tinha isso aqui. Daí eu vou usar isso aqui mesmo. E aí já vem os adesivos autocolantes e tal. Que eu não sei se eu vou usar. E aí a arte que eu quero fazer. Eu comprei esses adesivos de letrinha autocolante. São bem... Coloridinhos. É... E... Umas pérolas e essas rosas. E vamos ver. Vamos começar a fazer planejar. E ver como é que... Como é que fica. Porque eu nunca fiz isso. E eu não sou boa em artesanato. Mas... Vamos lá. Acabei de me ligar que eu comprei coisa errada. Isso aqui não é o que eu achava. Eu achava que isso aqui era uma base. Que a gente enfiaria num buraquinho aqui. E que isso... Essas coisinhas fossem autocolantes. Não. Isso aqui inteiro é autocolante. E isso aqui não sai. Ou seja, eu não vou conseguir usar. Vou ter que devolver. E agora eu não sei se eu vou usar pra fazer o negócio. E não vou conseguir fazer agora. Enfim. Vou sair pra ver esse bagulho. E ver como que eu vou substituir. Eu não quero colocar isso no tecido, sabe? Acho que eu vou colocar uma cartolina. Eu não preciso usar isso aqui. Será que tô sendo muito... Extagerada? Eu posso usar isso aqui mesmo? Eu não quero. Não quero. Vou ver se eu acho... Alguma outra coisa pra... Pra colocar de... De capa, né? De cobertura aqui. Daí eu tenho pra vocês passo a passo. Mas no momento eu não vou conseguir. Porque a pessoa não leu o que comprou. Tava na embalagem. Não li. Enfim. Acontece. Comprei essa aqui. Essa com uma cartolina. Com uns literzinhos. Espero que eu consiga colar os adesivos. Mas foi a única coisa que eu encontrei. É bem maior que o chapéu. Mas aí a gente corta. Tá tudo certo. Enfim. Vamos começar a preservada. Ver se eu consigo fazer esse negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô brincando com o posicionamento aqui. Eu acho que vai ficar assim. Essa frase que eu escolhi. Eu ouvi recentemente. Uns meses atrás. E é... A pura verdade. Via voz, não é um eco. Ou seja, seja uma voz e não um eco. Sabe? Não viva como um eco das outras pessoas. Mas enfim. Eu vou botar essa flor no meio, provavelmente. Porque, né? Ficou meio cagado aqui. A gente cobre. Eu gostei das letras assim. Eu tinha tentado pro lado. Eu tinha tentado duas frases retas. Mas não tava me agradando. E eu tô pensando em colocar as perolazinhas aqui no canto. Tipo. Acumulado aqui. E indo meio que dispersando. Sabe? E esse é o meu resultado. Provavelmente parcial. Não sei ainda. Vou dar uma perguntada pro meu marido. Ele é designer. Então ele vai ter uma ideia melhor do que fazer pra melhorar. Lembrando que eu formei em teatro. Não artes plásticas. Então... Não é meu forte. Mas é isso. Desculpa o suor. Tudo descabelado. Mas tá muito quente aqui. Hoje vai bater o recorde que eu falei. É de 44. Mano. Mas enfim. Vou terminar esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Passar essa semana comigo. Minha vida é super normal. Não tem glamour e etc. Mas eu acho que é importante a gente mostrar uma vida de imigrante real. Né? Vida real. Então... E foi uma semana muito importante pra mim. Então eu queria compartilhar com vocês. Em breve vai ter vlog de compra de carro com valores e etc. Processo aqui nos Estados Unidos. Aqui no canal. E outros vídeos. Porque né? Se você quer saber como que é a vida nos Estados Unidos. Vida de imigrante. Um pouquinho de teatro né? Porque faz parte da minha vida. Como morar nos Estados Unidos e etc. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E me segue no Instagram. Porque lá eu tô todo dia. Então... Se acompanha um dia a dia mais real. Mais ao vivo né? E é isso. Vai ver outros vídeos aqui no canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau.